Fala iluminador e iluminadora, você que acompanha meu canal Bora Divide Então chegou mais um mic pra nós poder tá mostrando, fazendo unboxing pra vocês Mostrando aí tudo que vem na caixa, tudo que contém nesse microfone aqui Que vai fazer parte deste case aqui que a gente tá montando ainda, tá indo na fase de montagem Esse mic é o auricular, então ele vai aqui junto com o LXD que já tem vídeo aqui no canal E a gente vai tá fazendo agora unboxing dele pra mostrar pra vocês aí como que é esse mic Pra poder finalizar aí nosso case Vai faltar só a parte do powerpad aqui na parte traseira dele Que agora com o novo microfone a gente já vai conseguir ter uma noção do que vai precisar pra esse powerpad, fechou? Vou fazer unboxing, mostrar pra vocês o mic e falar um pouquinho sobre ele Rapaziada, vamos abrir ele então e ver o que que veio aí neste microfone, né? Acho que é mais fácil abrir desse lado aqui, ó Nem o Renatão abriu o microfone, eu já abri na frente dele pra já fazer esse unboxing E já trazer esse conteúdo e mostrar aí pra vocês como que vem Então aqui, ó Vem bem embalado, a caixa é bem compacta aí pro microfone E ele tá aqui dentro, ó Então esse aqui é o mic O mic da Shure Como vocês podem ver, ó E vem com essas duas caixinhas Aqui também Que já vamos ver aí O que são esses produtos Fechou? Galera, então aqui a gente tá com o receptor E com os transmissores E esse aqui é o microfone O modelo dele é o SLX-D1 E aqui tem algumas informações sobre ele Mas vamos ver o que que vem dentro da caixa Abri aqui pra vocês verem E ó Dentro da caixa, então já vem aqui o manual e todas as informações dele Aqui a base dele é essa daqui, né SLX-D E aqui está a criança Um microfone bem robusto, ó Uma base bem robusta Bem construída Vamos ver então esse mic funcionando E também É... Tudo que vem aqui dentro da caixa dele, né Então vem a base Vem também As travinhas laterais Pra poder montar ele É... No rack, né Vem também um cabo da antena dele Vem os conectorzinhos Pra poder pôr no... No case, né Pra você poder prender a antena Parafuso Pra poder montar o kit As anteninhas dele aqui, ó Bem embaladinhas E mais um cabo de antena E a fonte dele Que está aqui dentro também Que comporta aí dentro desta caixa, né Então esse é o kit aí do mic Toda parte da base receptora dele É esse kit aqui E já nos transmissores Vamos abrir ele aqui Pra gente poder dar uma olhada E já vem com aquele estojinho, né Pra poder guardar pendrive Uma pilhazinha aqui dentro, ó Energize E aqui Muito bem embalado Vem o microfone Esse aqui então é o microfone A gente no vídeo também Vai mostrar fazendo a atualização dele Como que faz a atualização E aí como que monta ele Como que a gente coloca ali Dentro do case Todos esses aparelhos, né E como ele é um base dupla Aqui no outro case Vem a mesma O mesmo kitzinho Que é Um manualzinho dele Uma bolsinha da Shure E O outro microfone Que está aqui dentro Bem embaladinho, ó Como vocês podem ver Fechou? Galera, e olha só Como é fácil montar, ó Ela vem com essas Travinhas de rack, né Então a gente vai colocando, ó Os parafusos aqui Dois parafusinhos em cima Aqui do outro lado É a mesma coisa Coloca os parafusinhos Daí você aperta Deixa eu apertar aqui, ó Aí o parafuso encaixa certinho Aqui, ó Na estruturinha de ferro E daí a mesma coisa Na parte de baixo Você vira ele aqui De ponta cabeça E a mesma coisa Coloca os parafusinhos E depois você tem ele aí Como unidade de rack Pra poder É Tá parafusando ele ali No teu case, né Deixando aí Um negócio mais Profissional Galera Então a gente vai fazer A atualização do Update, né Da base Também do MIC E é bem simples, ó Aqui atrás do MIC Tem uma entrada de rede Que você vai conectar Um cabo de rede Conectar ali no notebook Só isso E ligar na fonte Vai ligar o MIC, né Para o software Poder reconhecer ele, ó Como ele é novo A gente acabou De desembalar ele Não tem nenhuma informação Ainda no MIC Aí aqui no PC O que vocês vão ter que fazer Baixar esse software aqui, ó Que é facinho Encontrar na internet Que é o Shure Update Utility Que é onde faz A atualização de todos os microfones Então tem uma livraria aqui Extensa de MIC E outra coisa Por o microfone ser original Lá no site da Shure Antes de vocês baixar Conseguir baixar Ele vai pedir Para você fazer um cadastro Você faz aquele cadastro Lá já vai liberar Para você poder fazer O download do software Para poder atualizar Tanto a base Quanto o Bodypack Para poder tirar bug E erro Essas coisinhas aí Que vem E que cada vez mais Os caras vão melhorando aí No MIC Fechou? Então eu achei o microfone Que é o modelo do nosso, né Que é o SLXD 4D E daí A gente vai selecionar aí Qual que é a última versão dele Aqui, ó Vai selecionar ela E já vai E também a gente já vai fazer O download do Bodypack Para jogar para dentro da base Para poder atualizar daí O microfone, né Ele está aqui, ó Guardadinho Aí a gente já atualiza aí Os dois Tanto a base Receptora Quanto os transmissores Fechou? Mas é bem simples Selecionou ali Tudo ali Que você quer fazer atualização E você vai clicar em download E já vai começar aí Fazer o download Galera, ó Já selecionei então Os dois que eu vou usar Que é o LXD1 LXD2 Os bodypack Que é o transmissor Na última versão E também aqui, ó O LXD4 E o LXD4D Que são as bases Receptoras Receptoras A última versão Selecionei Tiquei aqui Eu clico em download E ele vai começar, ó A fazer o download Dos meus aparelhos Então ele está fazendo Download aqui E depois eu só faço O upload Já fez aqui, ó O download Fecho esse daqui E agora é só fazer O upload Deles Para a base Galera Feito o download Então Você vai vir aqui Em update Já vai aparecer aqui O microfone Ele já vai puxar Via rede E eu vou selecionar Para mandar para a base Tanto o bodypack Quanto a atualização Também ali Da base E é só enviar Aqui os dois updates Deixa eu ver Se vai dar tempo De gravar O Olha lá, ó Ele já está enviando E aqui, ó Já está atualizando Na base O Para a última versão Aí Corrigindo Todos os erros Os bugs E tudo mais Do mic Deixando ele Naquele padrão Vai demorar Um pouquinho aqui, ó Mas ele já Está enviando Então é bem simples Aí Para poder fazer A parte Da atualização Da base E aqui, ó Já deu sucesso Aqui, ó Ela vai reiniciar Reiniciou E ela já Vai estar Atualizada Já atualizou Então Para a última versão E agora é só atualizar Os bodypack Que eu vou mostrar Para vocês aí Como que faz Essa atualização Galera E eu vou mostrar Para vocês Então atualizando O bodypack E é mais fácil Ainda do que vocês Possam imaginar Meus queridos Olha só Você vai fazer O que? Ligar ele Aqui em cima Na chavinha dele Tuque Tuque Olha lá Ele ligou, tá? Aqui vai aparecer As informações dele Aqui tem um Infravermelho Você vai apontar Aqui na base, ó Você vai colocar Então o mic aqui, ó Coleitor do Infravermelho De frente Com o da base E daí Como esse daqui A gente já atualizou Ele já está funcionando Para não mostrar Para vocês aí Falando mentira Então ele já está funcionando Eu vou atualizar Agora desse lado aqui, ó Você vai apertar em sync Ele vai procurar Já atualizou Olha que velocidade Pronto Já está atualizado Aqui, ó O mic Dá para mim mudar As informações Como nome E tudo mais E ele já mostra aqui, ó Todas as informações Aí Dos bodypack, tá? Então eles estão aqui Em cima E aqui já está Mostrando todas as informações Bem fácil Simples e rápido De você atualizar E existe vários microfones Da Shure Que você consegue Estar atualizando aí Nas novas versões Que a própria Shure Vai lançando Né? E agora eu vou falar Um pouco sobre O mic Galera Então falando um pouco Sobre o microfone, né? Depois de toda Essa informação Aí Esse unboxing Esse overview Completo De como fazer A atualização Dos mic É... Bodypack Começando pelo Bodypack, tá? Esse é o modelo SLX-D1 Como vocês viram Lá na atualização Trabalhando Da frequência 646 A 690 Megahertz Aqui atrás Ele tem Um slot Para você poder Colocar as duas Pilhas dele Tá? Bem simples É um microfone Assim que não Gasta muita pilha A trava Para você poder Pôr na calça Né? A anteninha dele Aqui em cima É o conector Para você poder Colocar o Auricular, né? Então você encaixa O auricular Aqui O mic Auricular E o Bodypack Já vai transmitir Isso para a base Aqui na frente Ele tem um display Onde mostra As informações Dele, né? Então se por exemplo Eu quiser colocar nome E tudo mais Olha lá Ele mostra as informações Do mic E aqui Esse caso Você tiver o carregador Da Shure Você só espeta a base Lá E ela já vai Começar a carregar Um microfone leve Tá? Não é aqueles Bodypack pesado Que chama atenção Ele também é bem slim É... Aqui na lateral dele Tem um menu E também Um botão de enter Que é para você Poder estar Configurando ele Pelo Bodypack E é um microfone Bem slim Para você poder Estar colocando No seu artista Já na parte Da base Como vocês viram Ela já está Com o modelo Padrão rack E a base Ela tem Uma tela Para cada microfone Não é que nem Os bastões Que o LXD Que tem uma tela Só para os microfones Para os dois Ele tem Uma tela De informação Para cada mic E aqui Ele conta Com todas As informações Então por exemplo O nome Qual grupo Qual canal Ele está Quantos megahertz Ele está trabalhando Informação Sobre pilha Informação Da parte Ali da antena Grupo Canal aqui Maior Bastante Bastante Informação Que dá Para você Ir vendo Também O botão Dele Além de ser Rotação Um Knob de rotação Ele também É de clique Então você consegue Estar acessando O menu dela E está configurando Frequência Canal Nome Colocando nome Ganho Mic Line Level É para você Ele não tem A chavinha Aqui atrás Essas configurações Se você quer Usar ele Como mic Online Você faz Aqui Pela própria Tela Um Help Que é Informação E aqui Você consegue Estar bloqueando A base Por senha Configurando A parte De network Que é Parte de internet Controle de acesso Transmissão de preset Device de preset E está Resetando O microfone Transmitindo O firmware Resetando Tudo mais E mais informações E mais informações E assim vai Nos dois microfones Você consegue Estar Tendo toda Essa variedade De configuração Já na parte De trás Como vocês viram Ele tem Uma parte De entrada De rede Que é para Poder fazer A parte De configuração E update Saída Output Referente Ao primeiro E ao segundo Canal E também Tem a opção Tanto XLR Quanto P10 Uma entrada De fonte Que a fonte Dele já Vem com a Trava de porquinha Então não Corre o risco De dentro Do case Com tripidação Ela escapar E as antenas B E a antena A Do outro lado Galera Ó O mic já está No lugar Ó Que miczão Bonito Já está No lugar Com Os ULXD 4D Já Sendo Cabeada Ali Renatão está Fazendo a parte Do cabeamento Aqui ó Só para vocês Entender Ó É ligado Aqui então Jumpeado As antenas Né Então elas Vêm Jumpeando Da base De cima Desce para De baixo Da de baixo Ela tem uma saída Que desce para outra De baixo E ela que está Com a antena Ligada Aí Essa antena Tem um Um range De frequência Maior Então ela não A gente não Utiliza muito As antenas Panela Né Aquelas antenas Externa Faz tudo aí Pelas antenas Da própria base E aqui Agora está fazendo A parte da ligação Lá na régua Dos Dos AC Para poder Deixar tudo Certinho E é que nem Eu falei para vocês Aqui vai vir Um power patch Agora que a gente Já sabe Tudo que vai ter Do rack A gente vai fazer Um power patch Personalizado Para esse rack Para poder Estar finalizando Aí nosso case De microfone Fechou E é aquilo Né galera Se você quer Ter mais informação Sobre som Sobre Microfone Deixa nos comentários Qual que é os aparelhos Que vocês querem ver Mais aí Para a gente Poder estar trazendo Esse conteúdo Produzindo esse conteúdo Aí Para vocês E agora Aqui então Vai Os body packs Né Eles vai encaixadinho Aqui ó Bonitinho Vai encaixar eles Aqui certinho Para poder Transportar E é isso E é isso aí Fechou Se você gostou Desse vídeo Já se inscreve No nosso canal Acompanha a gente Nas redes sociais De todos os nossos Parceiros E também Para você Não perder Nada aí Do nosso dia a dia De tudo que a gente Faz no dia a dia Fechou Qualquer dúvida Entre em contato Com a gente E deixa aí nos comentários Quais são os vídeos Que vocês querem ver E as informações E dúvidas Que vocês tiverem Sobre os microfones Que a gente vai estar Trazendo aí Bele É nóis Até os próximos vídeos E falou Que vocês tiverem Tchau